Estamos de volta aqui com mais um desafio da treinadora Seguinte galerinha, faz muito tempo que a treinadora não aparece, mas hoje ela resolveu aí dar as caras E está aqui novamente para perder no desafio da treinadora Não sei bem sobre perder não Sabe não? Não Posso mostrar o placar imaginário para eles? Não, porque não tem isso de placar imaginário Está 3 a 1 para mim, treinadora Não, não Então vou fazer o seguinte, hoje tu vai ter que provar que tu é tão boa quanto eu e ganhar a disputa Tá Beleza? Beleza Acordado? Vamos jogar Mario então? Não, Mario não, Mario eu sou ruim Vamos jogar FIFA mesmo, vai ser no FIFA, agora que eu estou ganhando tudo no FIFA vai ser FIFA Já deixa o like aí, se inscreve no canal e compartilha o vídeo para todo mundo As nossas redes sociais vão estar na descrição E eu gostaria muito de ver bastante curtido nesse vídeo Para vocês mostrarem que vocês gostam de mim Então por favor, faça aí uma curtidinha É, a treinadora merece bastante like Cada like, não sei Ok, lê para eles qual o desafio de hoje Faça o maior número possível de gols Acertar os alvos, garrafas de água e colocar a bola no balde Espera que eu vou colocar, eu não sei ler Acertar os alvos, garrafas de água, vai ter garrafa de alga? Vai Nunca vi no FIFA, colocar a bola nos baldes vai garantir pontos extras Não, 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 não é difícil isso Amor, tem que acertar no balde, acertar na garrafa d'água e colocar a bola no balde do balde É isso aí, tá facinho, mano, tá facinho Eu tava sentindo que eu ia ganhar hoje Tá preparada? Vamos fazer aquele treino primeiro? Tu treina, eu treino, depois valendo? Tá, mas se eu for bem no treino aí, meu treino valeu Tá, vou dar essa colher de chá para ti, ok? Tu quer começar treinando? Não Ok, eu vou começar Eu não posso começar, porque eu não sei como é que funciona Ó, só tem que acertar no caixote por enquanto, ó Vou chutar, bruxo, fácil 1597 pra conta, agora é a garrafinha d'água, amor, ó Olha lá, ó, olha, nossa, meu Deus, segurece É treino É treino, é treino? Na hora ele vai... Ó, tem o alvo e tem... Ih, agora já complicou, hein Calma, olha lá Tem que acertar... No balde Nossa, que chutaço no alvo, mano Pra mim vai valer, né? Não Se eu for bem, não, 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 não Não Então tá, vamos mais aí Ai, aí foi... Esquece esse, esse foi ruim Eu vou acertar nenhum dele Vai ser mal vergonha Nossa, mano Porque... Pior que o jogo atualizou agora e os chutes estão mais difíceis Aí, ó Nossa Pensei que ia acertar, mas não foi Tem que acertar aquele alvinho lá do ladinho Treinadora Acho que esse tu tem chance de ganhar Não Tá muito difícil acertar no gol Eu não vou acertar um Sério, gente Não, porque quando eu jogo eu nunca sei acertar Eu acerto de cagada Pera, pera Eu não tô conseguindo acertar no gol Tá me dando uma raiva Ai, na trave Não é difícil acertar o alvo Vai Agora, Messi Mano, tá muito difícil acertar, tá? Não acaba nunca É treino, por isso Uh Tá A garrafinha d'água Agora vai Foi um golaço, hein Foi um golaço O que foi, treinadora? Ele não conseguiu acertar o alvo Tá me irritando Vai, por cima Aí Aí Ai Pensei que ia acertar certinho ali Errei Acabou Tem mais três chances Agora vai Treze mil pontos Então vai valer pra mim esse já o primeiro, né? Concorda? De nada, de nada Eu vou embora Não, 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 não Pera, pera Aqui, ó Foi meu treino Foi meu treino Dezessete mil pontos Eu fiz Tá, vai Como é que aperta? X Tá, mas ensina antes Calma, calma, é só treino agora Não vai valer pra ti Tá, fala Vai, tem tempo Calma, não tem tempo Essas são chances Tu tem 20 chances Agora 19 Ó, vai andar aqui E vai apertar o quadrado pra chutar Meu Só isso? Só isso Se tu apertar o R1 Ele bate colocado, ó É Tem que deixar apertado o R1 Tem que deixar o R1 apertado Aí apertar pedindo o quadrado Ó Tá vendo? Fácil, vai A próxima vez me ensina Não precisa ensinar Tu já faz mil desafios Eu não Aí, nossa aí, ó Mano, bota uma música de tensão aí pra treinadora Treinadora treinando Ah, chutou bonitinho, treinadora Vai Vamos Gostei esse desafio Vamos Hum Agora eu vou acertar Tá difícil? Gostei Vai Agora Ah, não foi Não tô chutando certo, tá? O problema é que é difícil acertar o alvo Apertando o quadrado demais Fica, calma Tá Agora tu vai acertar Tô nem empolgado É muito difícil Mas é difícil pra mim também Você tem, sabe É que eu jogo foot drive todo dia Aí, ó Quase acertou na garrafa d'água Tá, calma, treinadora Vai com calma que tu consegue Tá chutando de qualquer jeito Tá, quando acerta o boneco não ganha nada Não, só perde ponto Mentira, não acontece nada Bugou o boneco Bugace o boneco Chuta Será que tu vai acertar um, pelo menos? Se tu acertar um alvo, eu te dou a vitória Pronto Se ela acertar um alvo, eu dou a vitória pra ela E tu vai ter duas chances No treino e depois da tua vez Se for isso que você sabe que eu não vou acertar Não, é difícil pra mim Pode acertar É só tu chutar Ó, tu tá chutando depois da área Tu tá errando ali o tempo Agora, chuta Chuta Aí, ó Quase Tem só mais quatro chances, ok? Isso É só tu acertar um alvo Tu vai ganhar O desafio É fácil Ó, a garrafinha d'água e o alvo lá Quase Quer dizer, foi longe Tá sem barreira, treinadora Tá sem barreira, pelo amor de Deus Tá sem barreira Chuta fraquinho Agora tá com barreira Chuta Não chuta o fraco Não chega lá Golaço Golaço Vai, ó Tá, esse aí não conta, tá? Esse aí é muito fácil Ok Esse foi o treino Esse foi o treino Fizesse três mil pontos Mas não conta pra ti Tem que acertar um alvo Tirando aquelas caixas Que as caixas são muito fáceis Fechado? Eu vou fazer o meu Eu vou tentar passar o meu recorde Que fez de sete mil pontos Vou ver se eu consigo Porque é realmente difícil Se eu acertar um alvo, eu ganho Tu ganha Tirando esses daí Porque o que eu falei É muito fácil, né? Ó Eu tô te falando É complicado até pra mim, mano É porque atualizou o jogo E agora tá mais difícil chutar Vai, 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 vai Ai Ah, pensei que ia acertar No navaretinho ali Vamos, acerta no alvo, Messi Tô me irritando já Não é possível, mano Eu tô mirando no lugar certo A bola não vai Ah Quero acertar o alvo Eu não consigo Até eu Fica bugando o negócio Mano Do céu Vai, você consegue Ah Graças a Deus Boa Menos um alvo Você acertou Cenoura minha nossa Só um acertei por enquanto, hein Ai Foi na trave, né? Lá do outro lado Será que eu acerto? Sério, sério Esse desafio aqui é difícil mesmo Ai Agora vai, agora vai Boa Só que eu não vou se passar Meu recorde, não Boa Talvez eu consiga Ah, não Ok, só acertar o Ai, perdi uma oportunidade Você sair do quadrado Perde a oportunidade? Perde Ai, ai, ai Ai, pra fora Minha última chance Agora é fácil, né? Ok Acho que no outro Você tirou bem melhor, né? Eu fui 17 mil no primeiro Mas pra mim não importa O negócio é Se tu acertar um alvo Tirando os caixotes Você ganha desafio, tá? Vai, treinadora Respira fundo Esse aí é fácil, ok? E se tu passar de 10 mil pontos Também tu ganha Tá começando Ok Pra fora Quer dizer, acertou na madeira Ai, muito forte Vai com calma Vai com calma Não chuta a colocar não Chuta forte, hein? Tá É porque o Messi Tô com a perna errada Vai agora Tá fácil Ai, foi muito fraco Foi muito fraco Vamos O Messi errou o chute Treinador Eu tô torcendo Treinadora Vai, treinadora Pra fora Vamos, treinadora Reage Esse aí tá fácil Chuta Isso Foi muito forte agora Tá nervosa? Não, eu tô achando impossível Calma, calma Segura Calma Faltam 11 chances ainda Segura, calma Calma, calma Aperta médio Quadrado, ok? Tipo, não segura muito E nem muito pouco E dá uma andadinha Pra frente com ele E leva pra perna esquerda Tá bom, vai então É que eu aperto Só que não Vai acertar Vai acertar Acerta Foi muito cagado Foi muito cagado Foi muito cagado Então ganhei Pegou Eu ganhei já Pegou no negocinho Eu nem preciso jogar mais Já ganhei Ah não, termina aí, vai Tá, tu ganhou Mas termina Vê se tu consegue acertar Mais um pelo menos Calma, calma Vou acertar mais um Tá, vai Agora vai ser sério Agora vai ser sério Muito forte Vai ser sério agora Tá, agora é sério Agora que tá valendo Passou perto Passou perto Nossa, isso é difícil, hein Só um cantinho lá Tá vendo Nossa, já pensou? Esse aí tá mais tranquilo Ai, melhorou, né Depois que acertou Parece que melhorou Tem que dar uma motivação, né Golaço Golaço Foi, golaço Agora Ai Derrubou tudo Tipo Esse aí não tem como não acertar, mano Vai Você também perdeu, tá Eu tirei F Mas eu acertei uma Garrafa d'água E a regra foi bem A regra é clara Você disse que se eu acertasse qualquer obstáculo Eu ganhava Então Senhoras e cenouras Eu ganhei É verdade Dessa vez Tipo assim, né Minha palavra, né Eu não posso voltar atrás, cara E o mais engraçado Que foi muito cagado Pegou naquele Naquela Naquela barreirinha A barreirinha virou A barreirinha empurrou a bola E pegou certinho na garrafa Com isso já campeã Nosso desafio aqui Imaginário Na verdade Vamos fazer o seguinte Vamos perguntar pra ele Vocês concordam Que eu ganhei Ou vocês acham que o Lucas ganhou Porque ele fez mais pontos É isso aí Eu acho que Se foi dito Que ganhava Se Né Blá, 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 blá Se você disse que era Pra derrubar qualquer coisa Eu derrubei Eu ganhei E tá justo Sim, foi a minha palavra Mas já que tu falou Que eles decidem Então vocês decidem, mano Tá na mão de você Ó, vocês podem definir Nosso placar imaginário Por enquanto tá 3x1 Vamos ajudar a treinadora Tá 3x1 Vai ficar 3x2 Eu sou ruim Então eu tenho que levar uma vantagem Eu não jogo FIFA todos os dias Todas as horas Eu também não Eu jogo Mario Eu gosto de jogar Mario Eu também não jogo FIFA todos os dias Você joga toda hora, amor E no vídeo também Falando nisso Você faz live, né? É, gente Eu faço live, olha só Não sei se você chegou agora Não sabe O Lucas tá fazendo live de segunda a quinta É só acompanhar pela comunidade Que ele sempre bota lá o link certinho E é isso Espero que quando eu for ler os comentários desse vídeo Esteja bastante A treinadora ganhou A treinadora ganhou A treinadora que ganhou É isso que eu quero ver Espero que não Porque o canal é meu, né, gente? Então, né? É justo você se torcer pra mim Por favor, gente Me ajuda Não, gente, por favor Me ajuda Dá essa história pra mim Pra mim, por favor Não, pra mim, gente Por favor, pra mim Eu derrubei uma garrafa de água Eu nem sabia que tinha garrafa de água no FIFA Mano, nem eu sabia que tinha garrafa de água Foi novidade Na hora que tu leu Eu fiquei meio que buguei Eu achei que eu tava lendo errado Eu fiquei lendo Eu falei assim, garrafa de água Caixa, né? Caixa e garrafa Então é isso aí Vamos embora? Bora Tamo junto Valeu e Fui 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 Obrigado.